E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra nós aí. Beleza? E aí, amor? Dá uma olhada nesse título da matéria do Antagonista, Alessandro. Do Antagonista? Urgente! Arthur Duval renuncia a mandato. O Antagonista não tinha acabado? Então, o Antagonista foi acabado? Fiquei sabendo aí que tinha acabado, tinha mandado o nego ir embora. Não sei. Ou é só a Cruzoé? Porque a Cruzoé é o Antagonista, não é o mesmo bagulho, não é o mesmo rolê? Acho que eles são ali da mesmo braço. Pelo que eu sei, a Cruzoé acabou, tá ligado? O último que saiu apagou a luz. O Moro escrevia pra revista Cruzoé, coitado. É, então, mas... Coitado. Todo lugar onde ele tá botando a mão, tá... Onde ele tá botando a mão, a flor tá murchando, velho. Enfim, Alessandro, vamos ver direitinho do que se trata. Será que ele realmente renunciou? Porque tava pra ser votado essa questão da cassação dele. Vamos ver, depois do parça, né? 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nela aí, ó. Pessoal, dessa vez eu estou aqui com a Solzinha Angel Music, o canal que faz você dormir ainda melhor. Tá com problema de insônia? Tá ruim de dormir? Dá uma chegadinha aqui no canal da Solzinha, que ela coloca aqui pra você, ó. Sons da natureza, sons de música celta, barulho de chuva, tem barulho de vento, tem som de tudo quanto é jeito aqui pra você se acalmar, pra você ficar tranquilão. Então, quase uma musiquinha de Niná pra você aqui, ó. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, mas eu quero pedir que você venha aqui no último vídeo dela e faz aquele seu comentário pedindo talvez alguma coisa pra ela, tirando alguma dúvida, beleza? Assim ela vai poder fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais sobre o canal da Solzinha, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí? É isso mesmo. Você consegue mostrar pro pessoal que eu te pedi? Consigo. Antes de começar a live, acho que uma meia hora antes, isso era umas duas horas na tarde, recebemos essa notícia aí através dos portais que Arthur havia renunciado, alguns dizendo que ele anunciaria a renúncia do mandato dele. Olha as notícias que saíram aqui, ó. A primeira foi essa que eu falei pra vocês, do antagonista, Arthur Duval, peraí, renuncia. Não é só ler o título. Arthur Duval renuncia ao cargo de deputado estadual após abertura de processo por suas frases sexistas. Todo mundo é copiar e colou também, ó. Copiou e colou o título, copiou e colou o título. Correio Brasiliense, Arthur Duval renuncia. O que eles escreveram aqui, do Correio Brasiliense, pode descer rapidinho, só pra gente... Aqui, Correio Brasiliense colocou, após escândalo de áudio, sem comentários. Em respeito aos 500 mil que votaram em mim. Que votaram em mim, exatamente. Fomos surpreendidos aí com essa notícia. Diz Alessandro que já sabia. É uma coisa assim que se vê e que já se sabia. Nem precisa falar assim, nossa, como negão, comentarista político que manja tudo das... Pelo amor, né, Fih? Isso aí, primeiro dia de comentarista político, você aprende essas paradas. Tanto que eles dizem aqui, ó. O próprio... Eu vou usar essa matéria do antagonista porque eles colocaram aqui as falas do Arthur. Eles colocaram o seguinte, ó. Sem o mandato, os deputados agora serão obrigados a discutir apenas os meus direitos políticos e vai ficar claro que eles querem, na verdade, é me tirar das próximas eleições. Estou sendo vítima de um processo injusto e arbitrário dentro da LESP. O amplo direito à defesa foi ignorado pelos deputados que promovem uma perseguição política. Vou renunciar ao meu mandato em respeito aos 500 mil paulistas que votaram em mim para que não vejam seus votos sendo subjugados pela Assembleia. Mas não pensem que desisti. Continuarei lutando pelos meus direitos. É isso, Alessandro. Vou explicar para vocês como funciona a política brasileira. É bem simples. Muito simples. A política brasileira é muito fácil de explicar. É mó boi. Certo? Caso do rapaz lá que passou a mão na deputada Isapena. Entendeu? Mano, um homem passou a mão na deputada Luiz Apena. Isapena, desculpa. Não é deputada Isapena. Para mim, tipo assim, ele já tinha que sair desse dia caçado. Não tinha nem que ter um, 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 um... Ai, vamos fazer um dia uma ata e um isso. Uma votação. Caralho, o cara passou na frente de todo mundo. Não foi no banheiro, pegou a Isapena e passou. Não, ele na frente ali, no plenário, na frente geral, com testemunhas, com câmeros. Caramba, quatro. O cara foi lá, apalpou a Isapena. Eu acho que só dali o cara já devia olhar e falar, Irmão, filhinha, justa causa. Em qualquer outro lugar seria o quê? Justa causa. É ou não é? Sim. Nem conversa. Justa causa, irmão. No metrô, ele teria tomado uma surra. Ele passa no metrô. Isapena levanta a mão e diz, esse maluco tá passando a mão em mim. No metrô, ele tomou uma surra. O que que deu pra ele? Seis mesezinhos. Nem seis meses, foi 180 dias. Não, 180 dias, seis meses. É, foram seis meses. Seis meses de gancho, tá ligado? Sentou no cantinho do pensamento. E hoje em dia, como a própria Isapena diz, ele tá lá, tete a tete, trombando ela todo dia. Pelos corredores, eu tenho que ver o meu assediador. Foi assim que a Isapena falou, tá ligado? Caso do Orto, por que que ele saiu de boa? A política brasileira é muito simples, mano. Existem vários negócios, várias leis. Leia isso, leia aquilo e vamos conversar. E senta aqui, barará, biriri, bororó. Eu errei, desculpa aí, foi mal, tamo junto, blá, blá, blá. Aí o cara pergunta assim, tá, você é de que partido, irmão? Tá ligado? Ah, eu sou do partido tal, mas seu partido tá contigo? Você é fechamento com seu partido? Não, porque o Arthur não é fechamento com partido. Você fala assim, Arthur Duval. Ele sempre diz que é independente, ele tá no partido só pra ter a legenda. Exatamente, ele tá no partido pra ter a legenda. Ele é a turma dele. Ele não é fechamento. Se você chegar num Guilherme Boulos e falar assim, aí Guilherme, você é fechamento com seu partido? Sou. Se você chegar num Lula e falar, aí Lula, tu é fechamento com o PT? Sou. Os caras é fechamento. Quando o cara é fechamento, o que que acontece? O partido olha e diz assim, mano, esse maluco é fechamento. Esse cara tem as costas quentes, é o famoso costas quentes. Não, não é isso. O partido se reúne pra ajudar aquele cara, porque o cara é fechamento. No caso do Arthur Duval, ele não é fechamento. Se ele não é fechamento, o partido que ele tá agora, porque até outro dia ele tava em outro, o partido que ele tá agora, olhou e falou assim, ih, mano, nós vamos sentar pra conversar com os outros caras lá e tal, os outros caras, porque os caras querem assim, todo mundo quer assim, todo mundo quer um diálogo. Não é assim, vamos expulsar. Mano, o cara passou a mão na isapena. O certo era o quê? Mano, linha. Não, não rolou linha pra ele. Rolou assim, mano, senta aqui, irmão, senta aqui. Traz o seu dono do partido aí, senta aqui, irmão. Traz um outro fulano de tal, traz a outra parte aqui, traz um fulano, traz um ciclano, vamos todo mundo sentar, faz um café, faz um chá, traz um bolinho. Tu gosta de bolinho? Faz um bolinho pra você, tá ligado? E aí sentou. No caso do Arthur, é tipo assim, tá, Arthur, você fez merda, então senta aqui. Traz o dono do partido. Não tem, não vem. Traz o fulano de tal, também não vem. Você tem algum amigo? Não, também não tem, porque o pessoal aqui, eu já andei brigando com eles aí e tal. Tem só o Renan, né? Só tem você? Não, tem o pessoal do MBL. Quem? MBL. Ih, Arthur, esses moleque aí aqui, tipo... Ah, tem o Kim Kataikó, aquele do Monark? Não, tá de sacanagem. Moro tá com você ainda? Não, o Moro foi o primeiro a me chutar. Antes dos caras me zoar na internet, o Moro me chutou. Tá ligado? O Moro me chutou. Antes da Isapena, eu tava ligando pra Isapena, pra pedir um help, o Moro já tava me chutando. O Moro já fez um tweet. O Moro já fez um tweet me chutando. Então, o Arthur não tinha ninguém. Então, qual que é a ideia? Primeiro, passa naquela bagulha que o Arthur passou, que é aquele voto aberto. O voto aberto é o voto do... É o voto do linchamento. É o voto que ninguém vai dar a cara pra dizer, não, eu sou a favor do Arthur. Não, muito pelo contrário. É o voto onde os caras vão pisar. Tá ligado? É o voto que os caras aproveitam, como é voto aberto, nós vamos pisar, vamos fazer um discurso e piriri, bororó. O segundo voto já é diferente. É o voto fechado. Tá ligado? É o voto que você não sabe. Você não sabe em quem todo mundo vai votar ali. Voto fechado, voto secreto. Tá ligado? Voto secreto. E o voto secreto é onde rola essa conversa. Senta aqui, vamos conversar. E é nessa conversa que o Arthur sabe se ele roda ou se ele não roda. Tá ligado? Quando ele foi nessa conversa sozinho, porque o partido dele provavelmente não ia com ele, porque ele não é fechamento, tem que ser fechamento. Se não é fechamento, os caras não protegem. Porque no fechamento vai ter um... Ah, tá, vou te fechar aqui, no futuro. Sabe? No futuro, hein? Não sabe dia de amanhã. Tá ligado? No futuro. Os caras não fazem isso. Não. Não faz não, não faz não. Aí o que acontece? Aí o Arthur olhou e eu falei que isso ia acontecer. Ele olhou e falou assim, quer saber? Eu vou renunciar. Porque se ele renuncia, se ele renuncia, eu achava que se ele renuncia, ele continuava com os direitos políticos. Acontece que no G1 também fez uma matéria sobre isso. eles dizem aqui, ó, mesmo deixando o cargo, se o processo de cassação dele for aprovado no plenário da LESP, ele pode ficar inelegível pelos oito anos, por oito anos, segundo a lei de ficha limpa. Mesmo perdendo. Pra mim, ele sabe, ele fez a conta e falou, mano, não tem ninguém do meu lado, vou perder. Vou jogar essa última cartada. É a última cartada do tipo, ó, tô renunciando. Se o problema é que eu não representar vocês, tô renunciando. Porque assim, a partir do momento que os caras votar agora a cassação dele, vai ficar provado que não era só o fato de vamos tirar esse cara daqui de perto de nós. E sim, vamos tirar esse cara daqui de perto de nós, porque ele não tem fechamento com nenhum partido. Ele não é amigo dos amigos. Certo? Ele não é amigo dos amigos. Ele não vai poder só tomar um tapinha na mão e ficar 180 dias de gancho depois de passar a mão numa deputada. porra, no trem. A própria Isa Pena falou, não use o meu caso. Passou a mão numa deputada. A própria Isa Pena falou, não use o meu caso, Arthur, para se defender publicamente nem suas defesas jurídicas. Não me use para justificar os seus erros. Sei. Fiz a pena disso que gostou. O cara passou a mão numa deputada e pra todo mundo ver... Não sei, meu nego, não sei. Isso é a política brasileira. Se você não é fechamento com nenhum partido, dá nisso. Enquanto essa merda aqui não tiver negócio de candidatura avulsa, candidatura independente, vai ser assim pro resto da vida e já era. Fechou? Antes de finalizar essa pílula, 30 segundos... Eu cantei essa bola. Sabia que isso... Mano, tava na cara que isso ia acontecer. Eu ainda falei num outro vídeo. Falei, mano, o Arthur não tem amigo nenhum lá dentro, não, filho. Sérgio Moro foi o primeiro a dar o pé na bunda dele. Tá ligado? 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga neles aí, ó. Pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Família Italiana, o canal do James e da Sol. Canal que mostra pra você tudo o que está rolando lá em Roma, na Itália, mas não só em Roma. Isso é que é legal. Eles mostram também o que está acontecendo pela Europa. Pode ver aqui que eles estão falando muito sobre o que está rolando lá na Rússia, já que eles estão bem perto. E olha só aqui esse último vídeo deles aqui, ó. Nossa manhã de Páscoa na Itália. Como será? O que será que o pessoal da Itália come na Páscoa? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, mas eu quero pedir pra você que, por favor, venha e faça um comentário, pois seu comentário é muito importante. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Família Italiana, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis!